o serenete pessoal praia grande terminal tá tico em nosso 34 e x em terminal tá tico ação muito organizado de ontem pessoal de ontem os azul em ontem tá cheio de olhos agora desvaziou agora desvaziou o terminal que esse pessoal tá indo em que esse pessoal tá como o pessoal veio trabalhar em santos suficiente aí tá vindo e agora terminou tudo vazio foi pro shopping no oito e só já foi e aí estamos aqui no terminal aqui estamos aqui esperando o terminal tudo de vaso em 7h35 7h35 pessoal estamos no terminal tudo de vaso é o pessoal que a gente vai participar do oi 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 já fui passa dos passa do lado de fora do vinho entocena que eu sei ó chegou 17 97 pessoal 97 aqui lá grandão 97 é grandão é o shopping o shopping terminal tudo de base pessoal com oi 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 e���io é o dólar você olha aqui nelgo de cima e é novo a quem é 39, hein? É se tu vem ato, hein? 39, 39 e 34. 39 e 34, pessoal. Chegou mais um, ó, o 12, hein? O 12 tá passando por tudo, hein? Passou rápido, motorista. Eita, 12. Deve estar atrasado. Ó, marcou pra Viagli, hein? É um antigo, pessoal. Passou, hein? Aqui pra Aé Grande tem. Marcou pra Viagli, ó. Aqui não deu pra ver se tem a praga dos cantores. Se quiser passar a temporada aqui pra Aé Grande, pessoal, tá aqui, ó. Dia 6 de fevereiro até dia 4 de fevereiro. Temporada de Praia Grande. Lá, Boquerão, pessoal. Aqui no Cartódromo. Cartódromo. Do lado do Terminal de Vaz. Do lado do Terminal de Vaz, pessoal. Tanto que eu tô indo pra fazer festa. Bom. Pra ficar festa e ir pra festa. Aqui que vem na praia também tem o Anjo de Vaz. É o 11, Solemar. O 11, Solemar e 17. 9,628. A gente passa na VN. A Kendi. A Kendi. É Solemar, tem que pegar. Solemar, pessoal. Solemar, o 11. A linha 12 chegou. A máscara é Gramid. 2021. E esse nosso 6,28. É novo. Marcou pau o Turino S, pessoal. Ponte de Barreiro. Ponte de Barreiro. Olha a entregação de carteirinha, pessoal. Carteirinha do VLT, ó. Passagem 4,25, hein. E é marcou pau. Marcou pau o Turino S, hein. É novo, hein. Tchau. E aí Obrigado.